O vídeo já vai começar, mas antes não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Irmãos amados, nós vamos abrir a palavra de Deus no segundo livro dos reis, segundo livro dos reis. No capítulo 4, versos 38 a 41, segundo reis 4, 38 a 41. Está escrito o seguinte, voltou Eliseu para Gilgal, havia fome naquela terra. E estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço, põe a panela grande ao lume e faz um cozinhado para os discípulos dos profetas. Então saiu um ao campo a apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre. E colhendo dela, encheu a sua capa de colocíntidas. Voltou e cortou-as em pedaços, pondo-os na panela, visto que não as conheciam. Depois deram de comer aos homens, enquanto comiam do cozinhado, exclamaram, morte na panela, homem de Deus. E não puderam comer. Porém ele disse, trazei farinha. Ele a deitou na panela e disse, tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Meus irmãos, eu gostaria hoje de meditar um pouco com vocês sobre morte na panela. Aquela época era um tempo de muita crise, muita angústia, muita dor. Uma fome assolava o mundo. Talvez a seca, talvez a opressão política de povos que dominavam aquele território. O povo andava inquieto, desesperado até. E esta fome atinge não apenas os ímpios, mas também o povo de Deus. Mas também aquele era um período de perseguição religiosa. Vocês bem conhecem a estrutura ou o contexto do ministério de Elias e de Eliseu. Quando os profetas de Deus eram perseguidos, eram caçados, eram assassinados. Quando o culto, o pagão, a adoração a Baal, era imposta à força da espada e da baioneta. E o povo de Deus era perseguido, oprimido, acuado. Inobstante a crise de perseguição religiosa. Inobstante a crise de apostasia religiosa. Inobstante a realidade da fome que assolava a terra. Havia também. Servos fiéis a Deus. Alguns escondidos. Alguns guardados. Em covas. Mas a fé do remanescente estava acesa. O culto verdadeiro ao Deus verdadeiro era ainda uma realidade. E por providência divina. Esses dois profetas que foram pilares. Diríamos nós da ortodoxia naquele tempo. Tiveram cuidado. Não apenas de pregar a palavra com fidelidade. No meio de um contexto de apostasia. Mas de preparar homens. Preparar profetas. E abriram casas de profetas. Diríamos nós hoje. Abriram seminários. Para ali doutrinar. Ensinar. Formar. Equipar. Homens de Deus. Para serem pregadores. Para serem pregoeiros. Para alçarem a voz da verdade. Num contexto de tanto engano religioso. E diz a escritura. Que é nessa conjuntura. Que Eliseu está no seminário de Gilgal. Palestrando para os discípulos. Para os alunos. Para os seminaristas. Diríamos nós hoje. Para aqueles que haveriam de treinados. Saírem. Pelos campos. Pelas vilas. Pelas cidades. Anunciando a palavra. Era um tempo de fome. Certamente. Não havia na dispensa daquele seminário. Nada para comer. Não era apenas a fome. Da palavra. Mas a fome que fuzilava o estômago. E então o profeta dá uma ordem. Para que alguém vá ao campo. Para colher ervas. Para fazer um cozinhado. Não um lauto banquete. Mas. Talvez uma sopa. E diz o texto que este. Discípulo vai ao campo. E encontra. Uma ramagem luxuriante. Uma trepadeira silvestre. Talvez. Se destacando no meio da vegetação. De seca severa. Que mantinha-se resistente. A seca. Ele olha. Portanto. Naquela trepadeira silvestre. E colhe frutos. Calocítidas. Que é uma fruta. Do tamanho de uma laranja. Mas que tem um poder. Alucinógeno. E venenoso. E ele não conhece. O que está colhendo. E ele chega. E ele corta em pedaços. Essas calocítidas. E coloca no fogo. Para fazer o cozinhado. Feito. Prata. Refeição. Serve. O cardápio. E as pessoas estão com fome. Elas não sabem o que estão comendo. Elas não tem o discernimento. O que está acontecendo. E quando estão comendo. Um grito. Ecoa na sala. Morte na panela. Oh homem de Deus. E não puderam comer. Então. Diz a escritura. Que o profeta Eliseu. Mandou trazer farinha. Deitou farinha na panela. Onde estava a morte. Onde tinha comida venenosa. E tirou o efeito. Do veneno. Da panela. E então. Eles puderam comer. Bom. O que esse texto. Quer dizer para nós. Nós estamos. Num mês de missões. Nós estamos falando. Da necessidade. De pregar o evangelho. De anunciar. As boas novas. Da salvação. Esse texto. Está nos alertando. Meus irmãos. Que a morte. Começa no prato. A morte. Começa na panela. Não é uma questão. Apenas de pregar. Porque. Há muitas pregações. Que. Carregam. O veneno. Que produz a morte espiritual. Se não se prega. O verdadeiro evangelho. Quanto mais se prega. Pior fica. Se não se anuncia a verdade. A mentira. Misturada com a verdade. É muito nociva. E notem vocês. E notem vocês. Que a ignorância. Não anula o veneno. O discípulo que saiu ao campo. Para colher ervas. E fazer um cozinhado. Nutritivo. Traz veneno. Pensando que está dando algo nutritivo. Quando você olha o mapa religioso. No Brasil e no mundo. Há muitas pessoas pregando e pregando. E elas não sabem. O que estão pregando. É veneno. Entre aspas. Elas eram. São inocentes. Não tem noção do que estão fazendo. Mas o fato delas desconhecerem o que estão pregando. Que o conteúdo que estão dando. É morte. Não vida. Não anula o efeito do veneno. Há outros que. Têm a melhor motivação. Elas saem de casa. Elas vão ao campo. Elas colhem num tempo de sequidão. Frutos. Silvestres. Que parecem ser nutritivos. Que parecem trazer vida. Mas ao fim. É morte. Então. A ignorância não resolve. Mas a sinceridade também não. O esforço humano também não. É possível que alguém use todo o seu esforço. Ou toda a sua disposição. Ou todo o seu entusiasmo. Ou todo o seu empenho. E que ame as pessoas. E querem alimentá-las. Mas o que estão dando para o povo. É veneno. Tem morte na panela. Agora vejam vocês. Que a morte na panela. Pode acontecer. Exatamente. Num ambiente. Onde tem. Ensino religioso. A morte na panela. Não está sendo servida. Lá no altar de Baal. A morte na panela. Está aqui dentro de um seminário. De um seminário de discípulos. De profetas. Vejam vocês. Que. A morte na panela. Pode acontecer. Num ambiente. Onde tem comunhão religiosa. Ali havia um seminário. Havia uma casa de profetas. Eles eram irmãos. Eles eram companheiros. Eles. Eles estudavam juntos. Eles tinham. Comunhão uns com os outros. Eles tinham um propósito santo. Eles estavam todos sendo treinados. Para pregar a verdade. Mas exatamente aí. Despercebidamente. Descuidadamente. Sem conhecimento. Está tendo morte na panela. Morte na panela. É possível existir. Mesmo quando há liderança religiosa segura. O profeta Eliseu. É um santo homem de Deus. E ele está presente. Mas de repente. Inadvertidamente. Entra morte na panela. Agora notem vocês. Que morte na panela. É uma realidade dolorosa. Na vida da igreja. O pastor Erival acabou de mencionar. A questão da Europa. Se você perceber. A Europa é o berço do protestantismo. Onde o pastor Erival acabou de mencionar. Que não tem um missionário. A Macedônia. Foi a porta de entrada. Do evangelho para a Europa. Para o ocidente. E meus irmãos. As igrejas na Europa. Estão morrendo. As denominações históricas. Estão desidratando. E murchando. E porquê? Qual a causa? E quando você vai olhar. É porque houve morte na panela. O liberalismo teológico. Fruto do racionalismo francês. Do iluminismo. Fruto da chamada alta crítica. Que assola a Alemanha. E as pessoas chegam para a Bíblia. E dizem. Não. Esse livro. Não é a palavra de Deus. Ele contém erros. Contradições. Conflitos. Irreconciliáveis. Quando as pessoas chegam para a Bíblia. E dizem. Não. 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 Aqui está lá. Escrito em Gênesis. 1. 2. E 3. Aquilo ali é uma metáfora. Aquilo ali é uma lenda. A criação não existiu. Adão e Eva não existiram. Não. 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 Hoje o mundo é outro. Hoje a ciência cresceu. A ciência hoje mostra. Que o mundo surgiu. Por um processo de evolução. Não. Adão e Eva nunca existiram. Isso aí. É uma lenda. Jó. É uma lenda. Esther. É uma metáfora. Não. Esse livro está cheio de mitos. E o liberalismo tomou conta dos seminários. Nas cátedras. E das cátedras desceram para os púlpitos. E os púlpitos mataram as igrejas. Onde uma igreja subscreve o liberalismo teológico. Nesse mesmo dia ela assina o seu atestado de óbito. No dia que uma igreja deixar de crer que este livro é a palavra de Deus. Viva. Poderosa. E inspirada. Inerrante. Infalível. E suficiente. Aí chega a morte na panela. E onde a morte chega na panela. A igreja morre. Mas o liberalismo não matou igrejas só na Europa. Tem matado igrejas na América. As grandes denominações perdem milhares e milhares de membros todos os anos. Eu estive no seminário de Princeton, certa feita. Seminário onde se formou o nosso missionário pioneiro. Ashbel Green Simonton. E eu fui visitar a livraria, a bookstore, onde os alunos compravam os livros para o Anletio daquele ano. E eu fui olhando e observando e eu não vi nenhum livro de linha reformado ou ortodoxa. Livros liberais. E fiquei chocado como peguei um livro de uma teóloga americana e ela criticando a igreja evangélica brasileira por não acreditar que os cultos afros, candomblé, por exemplo, sejam a vertente legítima do cristianismo. E aí você começa a perceber que a morte está na panela. A morte está nos livros. A morte está nas músicas. A morte está na televisão. A morte está na literatura. A morte está na academia. A morte está em seminários. A morte pode chegar à igreja. E se chega, se as pessoas se alimentam, elas morrem. Mas o liberalismo chegou no Brasil. Há professores em seminários chamados protestantes aqui no Brasil que não creem mais que a Bíblia e a Palavra de Deus. E meus amados, nós estamos num mês de missões. E onde entra o liberalismo morre também o entendimento missionário. Você não vê uma igreja liberal plantando igrejas. Você não vê uma igreja liberal fazendo missões. Você não vê uma igreja liberal experimentando avivamento. Você não vê. Por que não vê? Porque não tem pão. O povo precisa se alimentar de pão. E não de veneno. Mas notem vocês, meus amados irmãos. Que o fruto parece ser bom. O discípulo de profeta que vai ao campo, ele olha e ele chega à conclusão que aquele fruto é bom. E ele enche a capa. É atraente. Num tempo de seca, você vê uma trepadeira silvestre, talvez luxuriante, bonita, verde. Atraente. O problema da morte na panela, não é que você chega e a heresia está lá, está arrancuda. Dizendo, se você me comer, eu te mato. Se você experimentar o que eu estou lhe oferecendo, você morre. Não. Se vocês olharem as seitas perigosas, nocivas, a verdade vem mesclada com a mentira. E quando a verdade vem mesclada com a mentira, ela é uma mentira incompleta. A verdade não pode ser misturada. A verdade é pura. Ela não aceita mistura. Então, há muita aparência de coisa boa que mata. Há muitas pregações que têm laivos de verdade, claro. Mas no meio, tem mistura perigosa, nociva, que tira a saúde espiritual da igreja, que enfraquece a igreja. Morte na panela. Temos que ter cuidado para não sermos enganados pelas aparências. Eu fico olhando a realidade do Brasil e do mundo. O que tange é o sincretismo religioso. As pessoas inventam. Elas usam a sua criatividade para acrescentar alguma coisa, para atrair, para agradar, para chamar atenção. E aí misturam tanta coisa. Vai gerando um misticismo. Aí o cidadão precisa botar lá na televisão, no rado dele, um copo d'água. E se um homem ungido orar aquela água ungida e você beber aquela água ungida, ela vai ter um efeito na sua vida. E as pessoas vão cultivando esse tipo de crendice. Que nada mais é do que ter laivos de paganismo. Que não tem nada a ver com o Evangelho. Que não tem nada a ver com a verdade. E as pessoas, em tempo de fome, elas querem, elas buscam, elas esperam isso. E às vezes você tem verdades claras. Por exemplo, nós cremos em milagres? Nós cremos em milagres. Nós pregamos milagres? Pregamos milagres. Nós queremos milagres? Queremos milagres. Mas eu não posso botar uma placa na frente da igreja. Segunda-feira, conexão com Deus. É o culto do milagre. Porque eu não sou dono da agenda do Espírito Santo. O Espírito Santo age onde quer, quando quer, em quem quer, para o louvor da sua glória. Eu não posso agendar o que Deus é soberano e livre para fazer. Ele é quem faz. Nós cremos que existe batalha espiritual. Nós cremos. Nós cremos que o nosso inimigo é o diabo. Nós cremos. Nós cremos que a nossa luta é contra principados e potestades, dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais. Nós cremos. Mas nós não cremos que tudo que acontece do mal é o demônio. No sentido de que eu dou uma tropeçada, um paralepido da rua, é o demônio. Sente uma dor de barriga, é o demônio. Toda enfermidade procede do demônio. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia não ensina isso. Que eu devo orar pelas pessoas enfermas, expulsando delas o espírito da enfermidade. Eu não posso pegar uma parte da verdade e dizer que tudo isso é verdade. Por exemplo, você pega a doença de Ana. A Bíblia diz lá que foi Deus que deixou estéreo. Foi Deus que fechou a sua madre. Então, quando eu digo que toda doença é procedência direta do demônio, eu estou afirmando parte da verdade como se essa parte fosse toda a verdade. E quando eu torço as escrituras, eu deixei de dar pão para o povo e estou dando veneno. Tem morte na panela. Por exemplo, nós cremos que o nosso Deus é o Senhor do Universo. Do Senhor a terra e a sua plenitude. Mas quando eu digo que o Brasil é do Senhor Jesus, no sentido de que se essa declaração torna o Brasil sujeito a Cristo, não é o que a Bíblia ensina. Para que uma nação, para que uma pessoa reconheça, precisa se arrepender e crer no Evangelho. Não é uma declaração minha que faz o Brasil pertencer ao Senhor Jesus. É a pregação do verdadeiro Evangelho que leva as pessoas a conversão, ao novo nascimento, a se submeter ao Senhorio de Cristo. É que torna a nação do Senhor Jesus. Não é uma declaração. É a pregação do Evangelho. Então, amados irmãos, nós estamos pensando em missões, mas a pergunta é que Evangelho? Que mensagem? Que nós estamos anunciando? Bom, amados, nós temos que ter cautela, muita cautela, porque comer veneno achando que está nutrindo a sua vida, pode gerar fraqueza e pode gerar morte. O que fazer? Diz o texto, que louvado seja Deus, os discípulos gritaram, morte na panela, homem de Deus. Imaginem que eles tomassem a seguinte decisão, bom, mas foi o profeta que mandou colher? O profeta é um homem de Deus? E se está debaixo da ordem do profeta, não vai ter problema? Vamos comer. Houve o que? Discernimento em tempo oportuno. Há uma frase muito conhecida na igreja chamada reformada, é que igreja é reformada, sempre reformando. Nenhuma igreja, ela tem sã doutrina pelo simplesmente ter a placa na porta da igreja. Hoje, nós precisamos ser ouvintes criteriosos, examinar, crentes berianos. E como é que você sabe que um crente é beriano? Você chega numa igreja, por exemplo, vamos abrir a Bíblia, para ler o texto para a mensagem. Aí, terminou de ler o texto, o povo faz isso aqui, olha. Você chega a uma conclusão, esse povo não está acostumado com pregação. Que leia o texto, expõe o texto. Cabe a vocês examinarem se quem está pregando, seja Arival, seja Hernandes, seja Pedro, seja Paulo, seja João, seja quem for. Está, de fato, pregando o quê? A palavra de Deus. Isso eram os crentes berianos. Quem estava pregando era Paulo, e eles estavam examinando. Então, não é porque o fulano está pregando. Não, Deus não tem compromisso com a palavra do pregador, Deus tem compromisso com a sua palavra. Com a sua palavra. Então, houve discernimento em tempo oportuno, para que aquele quadro de morte pudesse ser revertido. Mas o que fazer? Então, diz a Bíblia que Eliseu mandou trazer farinha, trigo, e jogou na panela. É claro, meus irmãos, vamos entender isso, que aqui acontece um milagre. Mas um milagre que tem uma lição espiritual. Não é que farinha vai tirar em si o poder venenoso das calocíntidas. Mas esse texto é para nós um alerta, um aviso, uma advertência. Que a única maneira de tirar a morte da panela, é levar o trigo da verdade. É acrescentar o trigo da verdade. O pão genuíno. E aqui está o grande desafio da nossa geração, meus amados irmãos. É de dar pão para quem tem fome. É de colocar a farinha, o trigo, a mensagem genuína, a mensagem verdadeira, para que as pessoas possam comer e se fartarem, e se alimentarem do pão que desceu do céu, o pão vivo de Deus. O pastor Arival estava falando comigo agora há pouco, de um plano, um projeto que está tendo aí, de se comprar templos na Europa. E eu, às vezes, eu fico entusiasmado com essas coisas. Porque tem visto sinais do favor de Deus. E eu creio piamente, irmãos, que Deus pode trazer um grande reavivamento na Europa. Que Deus pode levantar das cinzas, como fez no passado, nos avivamentos. Como, por exemplo, em 1739, na Inglaterra. E Deus soprar com o seu Espírito, e a igreja se levantar. E esses templos que estão sendo vendidos e transformados em boates, em bares, em museus, em mesquitas, se tornem templos onde o nome de Deus vai ser adorado, onde a Santa Palavra vai ser proclamada, onde o Evangelho vai dar pão para quem tem fome. A minha esperança é que esta igreja continue, pastor Erival, distribuindo pão. Pão do céu, pão de Deus, pregando com simplicidade, com clareza, com graça, com fidelidade, com unção do Espírito, a Palavra de Deus. Não tem outro alimento. Não precisamos das últimas novidades do mercado da fé. Não precisamos de nenhum mirabolismo. Não precisamos de nenhuma fantasia. Não precisamos de nenhuma isca para atrair as pessoas. Não precisamos de nenhuma propaganda fantasiosa, oferecendo para elas propostas mirabolantes, para elas virem. Não, é a Palavra. É só a Palavra. Palavra pura. Palavra poderosa. Palavra simples. Palavra de Deus. O trigo da verdade. Que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus nos ajude. A ver milagres dos céus acontecendo. Pessoas que estavam morrendo pela morte na panela, ao receberem o trigo da verdade, elas serem alimentadas e fortalecidas para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Amém.